Olá, sou o António e vamos conhecer um bocadinho aqui o estágio da Equipa B nos Arcos Balbês. Vamos buscar o Tiago para me acompanhar e mostrar o que se passa aqui. Aqui está o homem, vamos agora aqui mostrar o que é que se passa aqui no estágio e pronto. Primeiro sítio, vamos lá em baixo, ver como é que está o físio. Ambientes aleijados. Guarda-redes, guarda-redes. Como sempre. Estão muito malos? Estão. Devem-se as mãos tortas, os pés tortos. Não é bom? É além, baixo. Ou devem ser aqueles já, a raposa mais velha, já estão aqui há mais tempo. Os músculos já não são os mesmos, os mais novos. Este é novinho. Estás aí com a atenção a isso, ao Paulinho. Atenção a isso. Atenção a isso. Oh, foi como eu disse aqui, raposa velha. E um guarda-redes. Guarda-redes. Tentativa de guarda-redes. Até pensei que ia ter mais gente. Aqui o Gil também, problema de juntas. Juntas tudo e ditas fora. Têm tido muito trabalho ou não? Não. Eles não se queixam muito. Não. É só mais a massagem. Massagem é aquela lá. Seria no amigo. É, é mais. Se calhar é mais isso. Não tem nada para fazer, acho. É o amigo aí que fala para os treinos. Pode justificar a massa para fazer. Estás aqui para alguma coisa. Mas o homem também agora merece. Olha os golos que anda a marcar. Obrigado pelo reconhecimento, irmão. Estás a ver, irmão? Eu tenho ali o meu jogador aleijado. Olha, olha. Olha, olha. Será que dá? E se ele aleijado está sempre? Olha agora, olha agora. Olha agora. Olha, olha, olha. Vai-te para lá. Eu disse que dava para os dois. Só para meter as balas. Ah, mano, agora está bom para ti. Não me banhas. O que é que ele está a fazer? Olha, valeu. Pronto. Não está nada. Isso, mano, não me vale. Isto é amigável. É amigável. Ah, então, queres começar de novo? Não, vamos começar de novo. Senão ainda demoramos mais tempo. Olha, não faço isso que ele fica já com pressão. Ainda não chegou a hora do lanche. Assim não dá? O que é isto? Que assassino? Assim não dá? Assim não dá. Foi para aqui, olha. Está aqui. Que linda. Que linda. Que linda. Não, não, mano. Que linda. Não, 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 mano. Olha, olha, não manos com força. Muito bem. Mas é jogar outra vez daí. Fica aí que ela vai para aí. Bem enxugado. Muito bem enxugado. Que tiro. Ah, é assim. Pela. O que é isto? Olha, calma. Cuidado. Nem passa. Obrigado. Não, 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 não. Muito bem, pão. Muito bem, pão. Graças a Deus, pão. Pois esse estádio está sendo muito bom aqui. Os treinos estão sendo bastante intensos. E a gente também está andando de bike. Está podendo um pouco se descontrair. E é isso aí. Preparado para hoje? Preparado. Vamos para o treino aí. E vamos embora.